Existem muitos bairros degradados no norte da Hungria, uma das regiões mais pobres do país. Renata Mezzo tem seis filhos e vive na aldeia de Mijerfa. O marido trabalha numa fábrica, mas as condições de vida são difíceis. O meu marido é soldador, ganha 165 mil furinhos húngaros. Se fizer horas extra ao fim de semana, pode ganhar perto de 200 mil. Além disso, temos um subsídio de 100 mil furinhos do Estado. Há pouco emprego nas redondezas. Algumas pessoas fazem mais de 100 quilómetros até ao trabalho. A escola vai começar em breve. Poupei algum dinheiro, mas agora preciso dele. Vou ter que fazer trabalhos extra para conseguir chegar ao fim do mês. Na Hungria, o limiar oficial da pobreza situou-se nos 256 euros no ano passado. Mas o rendimento médio das pessoas consideradas pobres é 25% inferior. A mina de carvão das redondezas fechou há mais de 25 anos. Em Mijerfa não há nenhum supermercado, nenhuma escola. E a Casa da Cultura, onde antes existia um cinema, também fechou. Estas aldeias, a pobreza não significa apenas falta de dinheiro, mas também falta de oportunidades. A ONG Adomane Taxi dá subsídios aos mais desfavorecidos desta zona. A organização diz que a pobreza pode ser resolvida através da educação e da criação de emprego. Nos últimos anos, desde que estamos no ativo, assistimos ao aumento do número de famílias carenciadas, apesar das iniciativas locais. Estas iniciativas não são suficientes e, sem subsídios públicos, não são sustentáveis a longo prazo. A média relativa do risco de pobreza reflete-se na distância do limiar da pobreza. Em 2017, na União Europeia, a maior distância verificou-se na Roménia e a mais baixa na Finlândia. Na Hungria, a diferença aumentou depois de 2017. Enquanto isso, uma pequena franja da sociedade húngara torna-se cada vez mais rica. O aumento do mercado das casas de luxo em Budapeste é um exemplo disso. Há cada vez mais húngaros à procura de imóveis muito caros. Querem comprar casas e apartamentos de luxo, seja para uso próprio ou como investimento, o que mostra o fortalecimento da economia. Na Hungria, o consumo dos 20% mais ricos da população é 3,7 vezes superior ao dos 20% mais pobres.